Falta um mês para as eleições 2020 e mais de 300 urnas eletrônicas já chegaram aqui em Três Lagoas. Os equipamentos estão sendo testados e marcam a primeira etapa desse processo de preparação para a votação. As urnas eletrônicas foram enviadas nesta semana para o Fórum Eleitoral de Três Lagoas. Os equipamentos serão usados na área urbana do município e na zona rural, em locais que são de responsabilidade da 51ª e da 9ª zonas eleitorais. Os técnicos terceirizados da Justiça Eleitoral já iniciaram a fase de testes das urnas, que é a primeira etapa do processo de preparação das eleições de 2020. Agora nós procedemos aos testes exaustivos, né? Colocam um programinha na urna para testar se as funções dela estão todas funcionando, né? Todas em perfeito estado. Essas urnas, elas vêm sofrendo outros testes antes, né? Lá no tribunal e esses são mais testes. Então, por enquanto, está bem tranquilo, porque elas já vieram para cá pré-testadas, vamos dizer assim. Nós aguardamos agora o calendário de carga e lacração e a definição do registro de candidaturas. Precisa ainda que sejam julgados os registros quando o sítio estiver estável. Então, são geradas as mídias, né? E aí, se dá a carga e a lacração das urnas. A chefe do cartório explica que o carregamento das mídias nas urnas, com as informações sobre todos os candidatos a prefeito e vereador, além dos eleitores, são os últimos passos antes do pleito. Ocasião em que os equipamentos eletrônicos também são lacrados. As urnas são liberadas somente no dia 15 de novembro, data em que mais de 83 mil eleitores deverão votar na cidade. Para as eleições em 2020, Três Lagoas recebeu 328 urnas. O município tem 285 sessões e a Justiça Eleitoral disponibilizou ainda mais 39 urnas extras, caso seja necessário substituir algum equipamento nos locais de votação. Todo o processo de programação das urnas eletrônicas deverá ser fiscalizado para garantir a transparência em todas as etapas do processo de preparação das eleições. De acordo com a Justiça Eleitoral, 1.500 pessoas, entre servidores e mesários, vão trabalhar no dia da eleição. E para garantir a proteção de todos contra o coronavírus, a Justiça Eleitoral já começou a enviar os kits aos cartórios de Três Lagoas. Chegaram os frascos de álcool e gel, tanto para os mesários, os individuais, como o da sessão. Ainda estamos aguardando as máscaras, que serão três para cada mesário, e o face shield, a viseira protetora, o protetor facial. E aí E aí